Olá, eu sou o Leandro Tapajós. Bom, essa daqui a gente tá representando, né, tá explicando sobre a Fox Manager, que é uma startup que atende necessidades de toda e qualquer empresa. Toda e qualquer empresa precisa emitir nota fiscal, boleto, fazer controle de estoque, enfim, várias questões que envolvem a dinâmica da gestão empresarial. A Fox Manager tem um software, né, um sistema online, um ERP, que permite fazer uma gestão unificada da empresa, de todos os setores e segmentos e ainda permite customização que adequa para a realidade realmente de cada tipo de empresa, né, e tudo online, com um plano inicial até gratuito, basta ter aí um CNPJ e realmente isso é uma empresa, né, enfim, é uma startup que traz soluções para as empresas.